Muito bem, hoje é o último dia então de outubro e durante estes meses nós acompanhamos aqui no SBT Meio Dia várias reportagens, Fernando, e entrevistas sobre o combate ao câncer de mama. E agora nós vamos conhecer mais duas histórias de catarinenses que infelizmente precisam enfrentar essa doença, mas que para isso recebem diferentes formas de apoio, apoio que inclusive pode vir de qualquer um de nós. Vamos ver? O outubro, como todos já sabem, é rosa. E é no mês de combate ao câncer de mama que conhecemos as histórias de pessoas que durante o ano todo encontram suas próprias formas de continuar em frente. Uma destas histórias é a da Miriam, que em 2013 foi diagnosticada com o câncer de mama. Tu cai na real que existe a finitude, né? E que daí tu tem que começar a valorizar outras coisas que não sejam superficiais, né? Tu começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente e para ti mesmo de uma forma diferente. Mas hoje o caminho da Miriam vai se cruzar com o do Bruno. Ele é tatuador e idealizador do projeto Café Rosa, que desde o ano passado arrecada dinheiro para casas de apoio a pacientes com câncer de mama e ainda oferece tatuagens a mulheres que passaram pela cirurgia de retirada da mama. A importância, eu estou tendo a noção, a cada tatuagem, a cada experiência mesmo, a cada troca, a cada e-mail que a gente recebe, está sendo o aprendizado assim. A gente não tem ideia ainda do tamanho que isso é para as outras pessoas, mas para a gente está sendo muito enriquecedora essa experiência. Hoje a Miriam decidiu marcar no corpo uma poesia que resume sua luta e vitória contra o câncer. Depois de 50 minutos de sessão, o resultado foi esse daí. Tatuar não só essa frase, como as imagens que possam vir na tua mente daquilo que tu passou é marcante, né? Já em Joinville, o apoio é para quem ainda está começando a luta. Este hospital conta com cerca de 2 mil pacientes em tratamento contra o câncer de mama. Por isso, se uniu a uma ONG para oferecer perucas gratuitamente a mulheres que estão passando por quimioterapia. É o projeto Fios de Alegria. A gente já sabe, isso já é comprovado hoje, que a saúde mental influencia também no físico. Então, se a paciente está bem, está se sentindo bem, se ela consegue, na autoimagem dela, quando ela se vê, ela consegue realmente se sentir bem, isso vai influenciar diretamente na recuperação dela. Levamos as perucas até uma das pacientes do hospital. O nome dela não podia ser mais sugestivo. Dona Rosa. E olha a felicidade dela em recuperar as mechas. Gostei do resultado. Já levanta a autoestima da gente. Porque é horrível a gente perder os cabelos, né? Além da doença, mexe com tudo da gente, com o emocional. E a peruca já ajuda muito. Pequenas ações que fazem, sim, toda a diferença na vida destas e de tantas outras pessoas. Afinal, o combate ao câncer é uma luta diária. Vai me curar e eu vou sair daqui completamente curada. E vai ficar marcado para sempre. No corpo e na alma.